Deixe o seu PC, notebook e até Play 5 mais rápidos e potentes com a XPG Usando seus SSDs de altíssima velocidade, suas memórias RAMs poderosas e estilosas E outros acessórios incríveis da marca Então conheça os produtos incríveis da XPG e faça aquele upgrade insano no seu setup Através do link na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo O Playstation 5 Slim chegou recentemente ao Brasil Por isso eu separei alguns motivos dos quais valem a pena comprar um Playstation 5 Slim Ao invés do Playstation 5 Base Calma, se você encontrar o Playstation 5 Base por aí num precinho absurdo Ou se você comprar o usado super em bom estado de alguém e tal, mete bala Ou se você já tem um Playstation 5 Base, não exatamente vale a pena você vender ele pra comprar o Slim Mas se você ainda não tem um Playstation 5 Vou te dar aqui hoje motivos dos quais vale a pena ir logo direto pra um Playstation 5 Slim Pro novo modelo aí do Playstation 5, fechou? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo O primeiro motivo é justamente o mais óbvio O Playstation 5 Slim é 30% menor que o Playstation 5 Base E uma reclamação que sempre tivemos com o Playstation 5 Base que lançou em 2020 É que ele é muito grande, cara Ele é maior inclusive que o próprio Xbox Series X, o seu concorrente direto Eu particularmente gosto bastante do design dele Só que ainda assim ele é muito grande, cara Seja de pé ou deitado, ele é um dos maiores videogames já feitos até hoje Então o Playstation 5 Slim ser 30% menor do que ele Inclusive mais leve também É algo muito bem vindo Pois aí ele não vai ocupar tanto espaço da sua estante Ele não vai parecer um trambolhão por aí Inclusive é muito mais fácil de carregar e levar ele pros outros lugares, né? Você quer viajar e levar ele com você na sua mala no seu carro É muito mais fácil porque ele é 30% menor Então o primeiro motivo com certeza é porque ele é Slim É muito menor que o Playstation 5 Base O segundo motivo é que o Playstation 5 Slim vem com mais armazenamento disponível Mais espaço de SSD do que o Playstation 5 Base Enquanto o Playstation 5 padrão lá de 2020 Ele vem com 825 GB livres de SSD pra você colocar jogos O Playstation 5 Slim vem com 1 TB de armazenamento Isso mesmo, vem com 175 GB a mais de espaço Que dá pra pôr bastante jogos ou pelo menos um Call of Duty Mas ainda assim são 175 GB a mais disponíveis pra colocar jogo no Playstation 5 Slim A velocidade do SSD e tudo mais é exatamente a mesma Em relação a aspectos de poder, de gráficos, de placa de vídeo, de performance É a mesma coisa um console pro outro, tá? Mas muda que o Playstation 5 Slim tem mais armazenamento Mais espaço Tem 1 TB completinho aí no seu SSD Então além dele ser menor que o Playstation 5 Base Ele também tem mais espaço pra colocar jogos E uma novidade muito bacana do novo design do Playstation 5 Slim É que agora ele permite ter um leitor de discos desacoplável Isso mesmo Se você comprar o Playstation 5 Slim com leitor de discos Se você quiser, você pode remover esse leitor de discos a qualquer momento Vender separadamente e por aí vai Ou se você comprar o Playstation 5 Slim versão digital Que é a versão que vem sem leitor de discos E no futuro quiser colocar um leitor de discos nele Dá pra você comprar separadamente Vem na caixinha certinho, você só espeta nele E pronto, já pode colocar jogos em mídia física E o legal é que a Playstation fez ser tudo muito simples, cara Agora tá mais fácil de abrir o console do que o Playstation 5 Base Que é bem complicado de abrir ele Agora ficou muito mais fácil Ele é dividido em 4 partes que se soltam facilmente E pra colocar ou tirar o leitor de discos É só encostar no console Basicamente ele tem imãs que já grudam ele no videogame E fica tudo certo, não tem que parafusar nada É super fácil Então diferente do Playstation 5 Base Que ele tem as duas versões e elas são imutáveis Ou seja, não dá pra tirar o leitor de discos do Playstation 5 Base E não dá pra colocar um leitor de discos no Playstation 5 Base digital No Playstation 5 Slim você pode mexer à vontade E é muito mais fácil de mexer inclusive Então se você comprar o Playstation 5 Slim digital hoje Que é o que chegou ao Brasil, pelo menos até agora Você pode futuramente colocar um leitor de discos nele tranquilamente Você vai comprar em separado, mas é só colocar no console e tá tudo resolvido Então essa novidade é muito bem-vinda E te dá mais opções na hora de usar o videogame Quarto motivo é que pelo menos aqui no Brasil O Playstation 5 Slim tá custando mais barato do que o Playstation 5 Base Cara, acredite ou não Até agora chegou apenas o Playstation 5 Slim versão digital Que tá saindo por R$3.533 na Amazon, cara Mais barato do que as duas versões do Playstation 5 Base Esse me parece um preço que não vai durar por muito tempo Me parece um preço meio que de lançamento aí do console Pra ele realmente ganhar mercado aqui no Brasil Então eu tenho certeza que esse estoque pode acabar rapidão Ele tem um reajuste de preço aí Então se você quiser comprar o seu Playstation 5 Slim digital Por esse precinho aí Por R$3.533 Tem link aí na descrição Que você vai direto pra Amazon E através desse link você me ajuda É o link oficial do console mesmo Então pode ir sem medo Garanta o seu Porque ele vai sumir com toda certeza Ele vai ficar mais caro em pouco tempo Mas nesse momento o Playstation 5 Slim versão digital Aqui no Brasil tá mais barato do que qualquer versão do Playstation 5 Base Se você faz questão do leitor de discos Aproveita que nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo O Playstation 5 Base Não o Slim, tá? Mas o Base com leitor de discos Tá saindo por R$3.905 Ou seja, menos de R$4.000, cara E o preço oficial dele no Brasil é R$4.500 Então ele tá saindo por R$600 Mais barato Isso também é promoção por tempo limitado aí na Amazon, cara Então eu deixei os links aí na descrição Tanto pro Playstation 5 Slim versão digital Por R$3.533 Quanto pro Playstation 5 Base com leitor de discos Que tá na promoção por R$3.905 Quinto motivo pra você optar pelo Playstation 5 Slim Só que é um pouco mais pessoal Mas é algo que eu observei ao longo de muitos anos no mercado É que você tendo um Playstation 5 Slim No futuro, com certeza ele vai ter mais procura Na hora que você for revender ele Você for trocar ele Vamos supor, lançou o Playstation 6 E você quer vender seu Playstation 5 Com certeza o Slim vai ser mais fácil de vender A gente viu isso em basicamente todas as gerações Qual console você viu mais por aí? O Playstation 2 Base, grandão Ou Playstation 2 Slim? Qual Playstation 3 você viu mais por aí? O Playstation 3 Gigantão, primeirão Ou os Playstations revisados, né? O Slim e Super Slim Qual Play 4 você vê mais por aí hoje em dia? O Base ou o Slim? E o mesmo vale pro Xbox, né? Principalmente se considerar o Xbox One Qual Xbox One é o mais procurado e mais conhecido? O Base lá, grandão, Black Piano de 2013 Ou o Slim dele branquinho? Que basicamente é o que todo mundo tem Então com certeza, com o passar dos anos Com o passar da geração, inclusive Quando você for revender lá no futuro, né? Trocar por um outro videogame O Slim vai ser o mais procurado Ou pelo menos o mais fácil de você vender De você convencer o comprador a levar ele Afinal, ele é mais recente Mais moderno Menor E com 1TB de armazenamento Fora com a tecnologia do leitor de discos Que dá pra tirar e colocar Então se você é daqueles que futuramente Pretende revender o videogame Trocar ele, né? Ou quer pegar o Play 6 E vai vender o Play 5 Pra fazer uma graninha pra pegar o Play 6 Eu acho que com certeza O Slim vai ser mais fácil de fazer isso É só ver os exemplos que a gente tem Desde o Play 1, na verdade, tá ligado? Que o Play 1 Slim também era mais conhecido Do que o Play 1 Base aqui no Brasil Enfim, manos Esses são 5 motivos Dos quais eu acho que vale a pena Comprar um Playstation 5 Slim O principal deles, com certeza É que ele tá mais barato Que o Playstation 5 Base, tá? Lembrando Tá 3.533 na Amazon Não acho que esse preço vai durar muito tempo Então garanto o seu Através do link na descrição Pelo link você me ajuda muito, tá? Vou deixar na descrição E no comentário fixado Mas se você tem aquela exigência Pelo leitor de discos Também deixe aí o Play 5 Com leitor de disco Por 3.905, fechou? Comenta aí se você já tem um Playstation 5 Se você já comprou o Slim O que você tá achando dele Como tá a sua experiência com ele Pra ajudar as outras pessoas Que estão procurando Compre ele também, tá certo? Se você recomenda ou não o console E é claro Se inscreve aqui no canal Pra mais vídeos como esse Tô fazendo bastante vídeo Em relação ao Play 5 Xbox, console em geral Pra te ajudar na sua compra Então se inscreve Ativa o sininho Deixa o like E vejo vocês numa próxima Muito obrigado Grande abraço E aqui Foi seu amigo de sempre Cidão do Game Falou